E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o garotinho e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar mostrando Modern Warfare 3, um jogo super interessante que vocês já conhecem e eu já comentei um pouco aqui no canal. Bom pessoal, faz um pouquinho de tempo que eu não postei, então eu quero pedir desculpa por isso e também dizer que agora eu sabendo um pouco mais de edição de vídeo, que aprendi um pouco com o Fábio, vou estar melhorando a qualidade dos vídeos e do canal também. Assim, todo mundo aí sabe que a gente está chegando aos 500 inscritos e eu esperando os 500 inscritos, eu comprei o Battlefield 3 para fazer um vídeo especial, totalmente sobre os 500 inscritos. Então, quando eu postar esse vídeo, mais ou menos vou estar com 490 inscritos. Então, eu peço que vocês aí todos, já adiantando um pouco, adicione aos favoritos e clique em gostei, porque vai ajudar muito na nossa divulgação. Então, é isso aí um pouco que eu queria mostrar sobre a divulgação e dizer sobre os grandes inscritos, então vamos lá falar um pouco sobre o jogo. O jogo, eu agora tenho um pouco mais de tempo de multiplayer, consegui ficar um pouco melhor no jogo, melhorei um pouco meu posicionamento, minha questão de estar bem naquela hora certa para colocar a mira. A mira, como eu comprei aqui, eu comprei a Dog Sight, atualizei todo nível 80 e consegui fazer uns upgrades na arma, consegui deixar ela no level 35. Isso que muita gente aí já negativou e já comentou comigo no Skype que eu estava muito ruimzinho no jogo. Eu realmente estava e não estou totalmente bem, quero frisar para vocês isso. Por isso que eu não estou fazendo muitos vídeos sobre posicionamento, essas coisas, modo de ataque, segurança, de retranca, de ajudar o time na questão defensiva, na questão do ataque. Isso aí um pouco eu estou melhorando a cada dia. Então espero que vocês tenham paciência nesta questão e dizer também que esse gameplay foi um pouco razoável. O nosso time estava perdendo e eu não estava muito bem, também não é uma fase muito boa que eu gosto de jogar. Mas então foi legal, eu consegui fazer uma blitz aí no final do vídeo que logo vou estar comentando com vocês. Então continuem assistindo que vai ser muito legal para nós. Também queria frisar um pouco da questão do hacker no jogo. O jogo, como por ele ser pirata, não estou aqui dizendo que todos usem o pirata e compram o original, porque eu compro o jogo original. Porém, ao saber que muitas pessoas disseram que o jogo era muito ruim, o multiplayer e tinha muitos piratas, muitos piratas não, muitos hackers. Eu decidi jogar o piratão. E joguei, gostei um pouco do que vi, mas logo depois fui percebendo que isso dificulta um pouco o nosso modo de jogo. O pessoal aí que usa hacker, deixa totalmente a gente com raiva. Esse jogo aqui, como o Drago já frisou e eu também friso sempre, conversando com meus colegas. O jogo dá raiva, você mais joga com raiva e com ódio dos caras, porque eles usam hacker, do que tudo, velho. Então, para vocês que pensam em comprar o jogo, quero dizer que se você for um hacker, pode comprar. Se você não for um hacker, não compre. Porque você vai passar um pouco de raiva. E também quero falar, desse jogo, a questão do gráfico. Como todos sabem aí, Call of Duty não é um jogo com muitos tipos de beleza. O gráfico dele não é muito envolvente com o jogador. Porém, o jogo tem uma habilidade de movimento, de interceptação sensacional. Isso é indiscutível de Call of Duty. E pouco tempo jogando, eu fiquei meio bonzinho. Consegui meus posicionamentos ser muito bons. A questão de velocidade, na hora de correr na hora certa, foi também razoável. Apesar de algumas fases ter muitos objetos na sua frente. Muitas casas, muitos containers, igual esse aí. Alguns também, muitas paredes que dificultam um pouco a visualização da tela. E a questão de interceptação dos inimigos. E, então é isso. O jogo, ele é bem envolvente na questão de posicionamento e de jogabilidade. Isso é totalmente indiscutível. E como essa gameplay a gente estava perdendo, a gente conseguiu deixar o time mais retrancado, esperando o oponente chegar até nós. E a gente conseguiu reverter um pouco do jogo. Quer dizer, conseguiu reverter um pouco do score. Eu não joguei muito bem nessa fase. Eu já cheguei a ter 50 kills por round. E nessa fase eu não joguei muito bem. Então, foi legal. Eu ainda não tenho muita experiência com armas. Não sei muito o nome de muitas armas. Tipos de kill. Nem muita coisa assim. Vocês podem estar até achando que eu estou fazendo um vídeo sem saber de nada. Mas não. Pessoas aí que já acompanharam o canal desde a reabertura. Sabe que a gente estava jogando muito mal. Eu e o Drago. Então, para o que a gente está jogando agora. É o dobro ou o triplo de qualidade. E questão de desempenho. Nas partidas. Quero também frisar um pouco do jogo. Que os campers são demais. Como eu já disse. Tem muitos objetos. Em cada parte do mapa. Então, você com certeza vai correr para uma certa área. Pensando que tem inimigos à sua frente. Não. Tem inimigos deitados. Ou inimigos agachados. Esperando a sua morte. Quer dizer. Esperando a sua cure. Porque o score deles é que aumentam. Você fica naquela mesma. Eu agora fiquei um suquinho ali. Apareceu o Juiced. Ou seja. Virei suquinho dos caras. Fiz uma ediçãozinha para testar. O meu Sony Vegas. E foi nessa hora aí. Que eu consegui fazer um rally. Um rally de kills. Joguei muito. Sinceramente. Eu nunca fiz tantos kills. Jogando tão bem assim. Enrubando granadas. E etc. Esse não é o exato momento. Porque eu morri agora. Mas. Revivendo. E indo para áreas onde eles estavam. Eu consegui reverter o caso. E joguei muito bem. Senti orgulho disso. Pois. Para quem. Não está jogando muito bem. Modern Warfare 3. Pela questão. Pela questão de hackers. E campers. Nada que justifique. A nossa jogabilidade. Eu não estou. Muito bem. Mas. Foi um rally muito interessante. Vocês estão. Vão estar vendo aí no vídeo. Enquanto eu vou falar. Do Battlefield 3. Eu comprei o Battlefield 3. Como eu já citei. Original. Na origem. Estou baixando já. Com certeza. Quando você ver isso. Esse vídeo. Eu já vou estar no meio do download. Pois. São 15 gigas. Mesmo minha internet sendo de 10 megas. Demora um pouco. Então. Vou fazer mais vídeos. E é isso aí. 500. Chega. O canal. Chegando a 500 inscritos. Eu vou estar fazendo o vídeo. De Battlefield 3. Talvez. Até com o Drago. Então. É isso aí. Eu espero que vocês. Comentem. Avaliem. Favorite. E cliquem em gostei. Que vai ajudar muito na divulgação. Falou. Até mais. Será que você vai ver. É isso aí. Obrigado.